Olá meus queridos, a paz do Senhor. Vamos estudar aqui alguns capítulos, Mateus, livro de João, um pouquinho de Romanos, vamos falar sobre a vontade de quem é. É você que busca Deus, é Deus que busca você. É você com seu livre arbítrio, que tem a escolha, faz a escolha de aceitar a Jesus ou não. Você pode recusar quando Jesus baixa a porta e você bater a porta na cara de Jesus, você pode fazer isso. Vamos estudar aqui um resuminho básico, isso aí está mais do que claro, mas tem irmãos que creem que sim, a gente pode recusar. Vamos lá. No capítulo dos Mateus, capítulo 11, versículo 27, diz o seguinte, Meu pai me confiou todas as coisas, todas, todas. Ninguém conhece verdadeiramente o filho a não ser o pai. E ninguém conhece verdadeiramente o pai a não ser o filho. E aqueles a quem o filho escolhe revelá-lo. Então, aqui também há uma escolha, tá? O filho escolhe revelá-lo. Existe uma revelação? A não ser o filho e aqueles a quem o filho escolhe revelá-los. Existe alguns. O mundo. Existe o mundo. Muitos creem que o mundo e todo mundo. Não. Existe alguns. E existe a escolha de Jesus. Ele escolhe revelar a alguns. A outros não. Tá? Então vamos lá aqui. No João, capítulo 6, versículo 37 ao 39, diz o seguinte, Contudo, aqueles que o pai me dá virão a mim. O que Deus dá a Jesus, as ovelhas irão a Jesus. Porque estão sendo dadas pelo pai. E eu, Jesus Cristo, jamais os rejeitarei. Jesus está dizendo, jamais rejeitará as ovelhas que o pai está dando a ele. Pois decidi, pois, perdão, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou a vontade do pai, que enviou Jesus. E não a minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que Jesus nunca perca um sequer de todos que Deus deu a ele. Mas que ressuscite todos no último dia. Aí muito desmessoal. Aí fala todos, todos o que o pai deu a Jesus. Os seus eleitos, os seus escolhidos, as ovelhas e não os bodes. O trigo e não o joio. Os que creem e seguem os mandamentos. Não é aqueles que falam que creem em Jesus, mas customizam a palavra. Isso é bode. Isso é joio. Então, continuando aqui. Então, tem aqui, ó. No capítulo de João 10, no versículo 27 a 29, diz o seguinte. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Existe uma diferença. Existe reciprocidade de pai para filho, filho para pai. De pastor para ovelha. Ovelha para pastor. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Seguem. Quem é que segue? O pastor, ele está levando as suas ovelhas. O aprisco é do pastor. As ordens são do pastor. Os mandamentos são do pastor. As ovelhas dele, realmente, vão seguir as ordens do pastor. Vão seguir os mandamentos do pastor. Porque elas estão no aprisco do pastor. Estão sobre as mandamentos do pastor. Eu lhes dou a vida eterna. Eternidade, tá? Nunca acaba. Nunca acaba. E elas nunca morrerão. Nunca morrerão. Ninguém, preste atenção, ninguém pode arrancá-las de minha mão. Ninguém pode arrancar as ovelhas, os salvos, da mão de Jesus Cristo. Não vai ser seu livre-arbítrio. Não vai ser nada nesse mundo. Vai arrancar Jesus. Na mão dele, tá? Pois meu pai as deu a mim. Foi selecionada. Deus escolheu. Deus deu essas ovelhas. Quando ela buscou, quando as suas ovelhas foram até Jesus, é porque, através da sua graça, da sua misericórdia, que Deus é justo, nós somos infiéis, nós somos imundos, não somos justos, mas Ele é justo, Ele é fiel para cumprir, pois Ele tem seus escolhidos antes de fundar o mundo. Chega uma hora que Ele vai jogar a sua graça, a graça vai nos dar fé, vai fazer com que a gente se arrependa dos nossos pecados e sigamos os mandamentos de Deus. Pois meu pai as deu a mim. E Ele é mais poderoso que todos. É mais poderoso do que a sua teimosia, do que a sua injustiça, é mais poderoso do que o seu livre-arbítrio, olha Jonas, Jonas tinha que ir para Nínive, mas ele foi para Tarsis. O que Deus fez? Fez com que ele chegasse até Nínive. Balaão tinha que abençoar o povo de Israel. Caiu fora. O que Deus fez? Uma mula evangelizar para Balaão, porém não dizer assim, brincando. Balaão teve que ir até o povo de Israel abençoar. Vocês estão entendendo? Esse é o poder de Deus. As suas ovelhas não tem como se desviar. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois meu pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu pai. Então, continuando aqui. Isso aqui é João 10, 27, ao 29. Agora vamos no João 10, 16, que diz o seguinte. Tenho outras ovelhas, Jesus conversando com os apóstolos, com os seus discípulos. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Elas ainda não estão. Elas ainda não receberam a graça. Elas não estão neste curral. Elas ainda estão entregues às suas próprias concupiscências. Devo trazê-las também. Quem vai trazê-las? Olha o verbo. Primeiro que cristão tem que aprender um pouco de português, de verbo, conjugação verbal. Trazê-las. Não são elas que vão porque querem. Jesus vai trazê-las. Aquelas que continuam ainda como filhos do diabo, continuam ainda caminhando para a perdição eterna. Mas tem algumas ali que são de Deus. Então, Jesus. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral, na salvação aí. Não estão salvando. Devo trazê-las também. Elas ouvirão. Não está falando que elas podem ouvir. Se depende delas ouvir ou não. Elas ouvirão. Isso é uma afirmação. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Continuando aqui. Isso é João, capítulo 10, 16. Agora vamos para Romanos. Romanos diz assim. Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 12. Como afirmam as Escrituras. Ninguém é justo. Nenhum sequer. Ninguém é sábio. Ninguém busca Deus. Ninguém, gente. Preste atenção, meus queridos. Olha só. Ninguém busca Deus. Você não busca Deus. Eu não busco a Deus. Porque todo mundo, quando nasce, é filho da perdição, do pecado de Adão e Eva. Só vocês verem em primeiros longos dias. É filho de Satanás. Continua permanecendo. Não está permanecendo. Está no pecado. Escravo do pecado. É escravo do pecado. Então, como diz. Não é... Ninguém é justo. Nenhum sequer. Ninguém é sábio. Não existe sabedoria para nada. Ninguém busca Deus. Porque todos... Não busca Deus porque todos se desviaram. Todos, todos, todos. Todos se tornaram inúteis. Mais os outros todos aqui. Todos. Ninguém faz o bem. Aqui, ninguém. Ninguém. Porque todos somos maus. Eu sou mal. Minha filha é mal. Seu filho é mal. Seu pai é mal. Todo mundo é mal. Todos somos maus. Nenhum sequer. Ninguém faz o bem. Nenhum sequer. Está bom, meus queridos? Agora, quando fala que não há um justo sequer, vocês lembram quando Lázaro, já fazia quatro dias que Lázaro estava morto? Lázaro estava morto. E Jesus sabia disso. Ele estava deixando o valor que a Escritura se cumprisse para despertar a fé nas pessoas. Já o Lázaro, estando morto, tinha como ter com o seu livre-arbítrio? Como? Vocês vão falar. O homem estava morto. Realmente. Jesus foi lá e ressuscitou o morto. Quem está no pecado? Quem permanece no pecado? Quem é nascido do pecado original de Adão e Eva? A Escritura diz, estão mortos para o pecado. Estão mortos pelo pecado. E morto não tem como buscar. Morto não tem como buscar. O morto, ele está morto. A palavra diz, está morto. O zerou. Está morto pelo pecado. Como diz aqui em Romanos. Ninguém é justo nenhum sequer. Ninguém é sábio. Ninguém busca Deus. Não tem como um morto buscar Deus. Assim como não tinha Lázaro buscar Jesus. Porque ele estava morto. É só Jesus que vem até nós. Então, continuamos aqui, meus queridos. Em João, capítulo 17, versículo 2, diz o seguinte. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho para que ele te glorifique. Pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um deles que lhe deste. Que lhe deste. Estão vendo? Existe um particular. Existe alguns eleitos. Então, para terminar. Estamos agora em João, capítulo 18, versículo 9, que diz o seguinte. Ele fez isso para cumprir sua própria declaração. Não perdi um só de todos os que me deste. Então, gente, para finalizar. Pai com essa mania de achar que digiar. Ah, eu digiei. Você pode se desviar de qualquer coisa. Você pode se desviar de estar indo para a igreja. Você pode se desviar de qualquer coisa. Mas não é só porque você não está indo mais à igreja física, você deixou de ser ovelha. Jesus não falou que no mundo tereis aflição, mas tem um bom homem, pois eu venci o mundo. Pecador, como diz João, todos nós somos. Aquele que diz que não peca é mentiroso e a verdade não está nele. Mas Jesus nos liberta da escravidão do pecado. Tem uma parte que diz que quando Jesus foi assustado ao céu, levou com ele cativo muitos. Se são os cativos a Cristo, presos em Cristo Jesus, o nome diz preso. Não tem como um preso se soltar. Vocês estão entendendo? Então, meus queridos, aqueles que são ovelhas vão continuar seguindo o seu mestre. E como é que a gente segue o mestre? Seguindo os mandamentos. E eles não são difíceis. E só em você pensar assim, você pode ter certeza que você faz parte desse aprisco. E aqueles ainda que não fazem parte do aprisco, há esperança. Porque enquanto a vida, há esperança. O ladrão da cruz foi um. No último instante, um sopro de vida, Jesus foi até ele. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, meus queridos, era só isso que eu queria deixar para vocês. Bem simplesinho, bem literal, que tem gente que gosta de alegorizar. Quando a gente lê a palavra de Deus, começa a querer transformar algo que é literal em algo alegórico, só para poder justificar os seus achismos, aí realmente faz uma bagunça danada. E a Bíblia, posso ser sincero com vocês, tem muito mais literalidade do que algo alegórico. Fico a Deus. 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 Fico a Deus.